A Polícia Civil prendeu em flagrante um em uma residência no bairro Conduro, em Picos, um homem e duas mulheres, por envolvimento na prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Junto com os acusados, a polícia apreendeu cerca de seis tabletes de maconha, totalizando seis quilos da droga. A prisão aconteceu após diversas denúncias recebidas pelo aplicativo Debre Homicídios. A Polícia Civil chegou à conclusão de que a droga estava sendo transportada em um ônibus com destino a Picos e que seria entregue a um traficante. Foram dois freios, mas podem ter mais prisões no decorrer das investigações. Vês que a casa pertencia a outra pessoa e a mulher estava apenas, era apenas a mulher de um rapaz que era proprietário da casa e, em razão disso, outras prisões podem ocorrer em grave. Vê, olha demais. Vê! Vê! A CIDADE NO BRASIL